Os pinguins são uma espécie de ave curiosa e igualmente adoráveis. Existem muitos vídeos na internet que provam isso, seja mostrando seus passeios por caminhos estranhos ou caindo na água fria em geleiras. Os clipes de pinguins valem a pena assistir. Mas você já viu um pinguim perseguindo uma borboleta? Essa colônia de pinguins foi vista perseguindo uma borboleta e certamente é uma das coisas mais fofas que você já viu.